Olha, o Luciano fala dessa menina o dia inteiro, é de manhã até de noite. E ela dele? Você precisava ver no Rio como é que é. Um grude só. Mas acontece que essa, minha filha, é a melhor idade pra gente namorar. Porque depois, depois o tempo passa e nunca mais vai ser a mesma coisa. Ele saiu? Não, ele tá aí. Ele acabou de chegar. Ele deve estar tomando banho e trocando de roupa. Quer ir até lá? Quero. Pode ir. Mas eu não sei onde é. Gisele! É só seguir a tua intuição. Você vai encontrar o Luciano na mesma hora. Vai. Dá licença. Vai, querido. E aí, querido. E aí, querido. Eu tava morrendo de saudade. Eu também. Olha, me dá sua mão. Sente. Não tá assim desde o dia que você vem embora. Me dá sua mão. Eu também. Eu também. Eu também. Amém. Amém.